Boa noite meu amigo e minha amiga Que está ouvindo agora essa oração da meia noite aqui no canal Orai sem cessar Aqui na palavra de Deus em Isaías 41 versículo 10 Diz assim Não temas, porque eu estou contigo Não te assomes, porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Meu amigo e minha amiga Talvez você chegou aqui nesse canal através das orações do Salmo 91 E oração do Salmo 91 você já deve ter feito umas 10, 20, 30, 50, 100 Mas talvez para você ainda não funcionou E será porque você tem orado, orado, pedido, pedido Não tem sutil efeito, não tem trazido o resultado que você é o nível Porque a palavra diz que ele é com a gente E ele está conosco Mas será que eu estou com ele? Será que você está com ele? Ele está com você, ele garante que está E quando que ele não está com a gente? Talvez você tenha pedido aqui Nos comentários, na sua casa, em orações A mudança do seu filho, da sua filha Mas talvez o seu filho, quando estava ali dentro do seu ventre Dentro da sua barriga E ali você cresciava, né? Seu filho, sua filha, a barriga E sempre desejando para que logo ele nascesse E sempre é assim, né? Mas talvez depois que nasceu Põe alguma idade Quantas vezes você amaldiçoou seu filho, sua filha Quantas vezes você xingou ele de vários nomes Horrorosos Quantas vezes Você falou que o seu filho, sua filha, não sei ninguém Quantas vezes você chamou ele De tantos nomes Que nem convém falar aqui E o seu marido, a sua esposa Quantas vezes vocês brigaram aí Você xingou seu marido Ou o marido xingou a esposa Falou coisas pesadas Aí hoje talvez Seu casamento Tá Só por um triste Aí se passaram os dias Você espesar as fases Aí ficou tudo bem Mas e as palavras? Né? Então Deus Ele veio falar conosco aqui esta noite Que as vezes você tá pedindo, pedindo, pedindo Mas Tem muitos detalhezinhos que ficou lá atrás Um pedido de desculpa Ou Liberar um perdão Talvez Essa é o chefe da empresa que trabalhou Você sai obrigado Xingou seu chefe Que discutiu Algum colega te travar As vezes seu vizinho Ou sua vizinha Vocês discutiram A vizinha te xingou Xingou seus filhos Jogou uma praga As vezes Um ex-namorado Que diz que Depois que você exterminasse Você nunca mais iria amar ninguém Você nunca mais iria ser feliz Eu tô falando isso aqui Meu amigo e minha amiga Eu tô arrepiando aqui Dos pés à cabeça Porque na verdade A gente só ia chegar e fazer oração Como a gente tentei todo dia Mas Deus tá mandando essa palavra aqui Eu creio que Em meio a 100% De pessoas Ele tá adicionando Essa palavra pra 100% Deus tá pedindo assim Pra você Voltar lá atrás E consertar os seus erros Porque Tem muita coisa Que você não tem conquistado Tem muita coisa Que não tem enxergado Nas suas mãos Porque Tem alguma coisa Escondida Tem alguma coisa Oculta Você sabe qual é Se ele tá Tocando aqui no coração Pra falar É porque você sabe E ele quer que você conserta Porque às vezes Você vai fazer 10 orações São 91 100 200 1000 E você não vai ver As coisas acontecerem Aí o seu irmão Que tá do lado Aqui no canal Também Ele vai contar Testemunho Consegui isso Consegui aquilo Através da oração E você Por que Que não acontece Comigo É porque Tem coisa Escondida Tem algo Escondido Se Deus Tá revelando É porque Tem Então Ele quer que você Conserta com ele Conserta Se é seu vizinho Se é seu Marido Seu ex-marido Ex-namorado Seu filho Nora Genro Sogra Você tá lembrando Aí de algo Que aconteceu Que te enversteceu Alguém te machucou Alguém que te Espraguejou Então Deus Ele quer que você Conserta Nesse exato Momento Então Se foi seu vizinho Você vai chegar nele Oh Você sabe Aquele dia Sim A gente Desentendeu E Eu queria te pedir Perdão Se for seu filho Seu marido Seu esposa Namorado Namorada Um ex-patrão Liga Oh Sabe aquele dia Sim Eu tava nervoso Tava nervoso Eu queria pedir perdão Tem situações Que Às vezes Você tá até certo Tá certa E você ficou Sem conversar Com alguém Cortou amizade Com parente Com um amigo Alguém dentro Da sua casa Às vezes Você está dentro Da mesma casa E não conversa Então Ainda que a pessoa Tenha razão Libera o perdão Chega a conversa Fala Fulano Me perdoe A pessoa Poxa Eu que tava errado Eu que cacei Essa conclusão A pessoa Tá pedindo perdão Então Essa pessoa Vai se sentir Tocada Também por Deus Então Essa é a palavra Da noite Aí você Que sente Do seu coração Fazer isso Às vezes você não consegue Por favor Meu amigo Minha amiga Peguei um copo D'água agora A gente vai Tá aqui Fazendo oração E vamos Estar pedindo A Deus Para liberar Perdão Peguei um copo D'água Se você tem A foto Da pessoa Do seu filho Do seu marido Sua esposa Noivo Noiva Peguei a foto Da pessoa Coloca Também em cima Do seu celular Se você Tá ouvindo Na televisão Coloca Na televisão Feche seus olhos Aí Põe a sua cabeça Coloca A mão No seu coração Pai querido E amado O senhor sabe Que O propósito O que a gente Ia fazer Não era nem esse A gente Ia fazer Uma oração Aqui De 5 7 minutos Mas o senhor Tocou no nosso coração Para essa palavra Vê se Amiga Essa amiga Que tem aí Uma rixa Antiga Com alguém Às vezes De dentro Da sua casa Às vezes Um ex Uma ex Uma ex Patrão Um colega E por causa Desse pequeno Daterizinho Que a gente Às vezes Nem lembra mais Essa pessoa Lembrou agora Porque o senhor Tocou no coração Dela As bênçãos Elas ficam Impedidas De chegar Na vida Dela Dele Por causa De uma Uma simples Rixa Uma simples Briguinha Uma simples Cortar de amizade Com alguém Por causa De uma coisa Boba E aí A bênção Que era Para vir hoje Ela atrasa Um ano Dois anos Por causa De um Me perdoa Falando Me perdoa Por causa De um pedido De perdão Uma bênção Atrasa Um, dois, três, cinco Até dez anos Então o senhor Nos deu a direção Para poder ensinar Para esse amigo Esse amigo Que independente De religião Dela ou dele O perdão É universal A gratidão É universal Então meu pai Eu quero que O senhor Toque agora No coração Desse amigo Dessa amigo Que essa mágoa Esse sentimento Não vai levar ele Ela a nada A não ser Atraso de vida Atraso de bênçãos Ou Falando Discretamente Em sucesso Porque quando eu sou grato Quando eu sou obediente Quando eu não tenho mágoa Quando eu não tenho raiva De ninguém Quando eu tenho Uma vida limpa Eu tenho sucesso Eu tenho sucesso E quando eu não faço isso Eu tenho um insucesso Ou um retrocesso Se é melhor dizer assim Então meu pai Que o seu Espírito Santo Que é ele que convence Uma pessoa Do seu pecado Do seu mau caminho Que o seu Espírito Santo Que o seu Espírito Santo Meu pai Assim como Naquele dia Meu pai Que ele desceu Em forma de pompa Que ele venha descer agora Até essa pessoa Meu pai E venha dar o alívio O refrigério Porque neste momento Esse amigo Essa amiga Ele e ela Ela está falando O nome da pessoa Ela está falando o nome da pessoa Que ela lembra agora Que ela tem uma rixa E se a amiga Essa amiga Começa a falar Fala aí meu amigo O nome da pessoa Se é seu filho Que você amaldiçoou Porque arrumou Aquele genro Aquela nora Se é seu filho Que você amaldiçoou Desde pequeno Vem xingando ele De nomes absurdos Horrentos Aí hoje Ele está te dando trabalho E você está chorando Mas é o que você plantou Lá atrás É o que você plantou Lá atrás Porque a gente Quora tudo que planta É a lei da colheita É a lei universal Então meu pai Essa pessoa Fala o nome agora Se é do filho Se é do marido Se é da esposa Ela está falando O nome dessa pessoa Fala aí meu amigo O nome dessa pessoa E pede Espírito Santo Me ajuda Sozinho eu não consigo Me ajuda a perdoar Me ajuda a liberar perdão E que a partir de hoje A minha vida Vem andar Porque o Senhor Está dentro de mim Agora O Senhor está Comigo Meu pai Como a gente diz É o Espírito Santo Quem convence Meu pai O Senhor só Nos dá a direção Para falar Agora quem vai convencer Essa pessoa É o teu Espírito Santo Meu pai Mas a palavra Foi plantada aqui No coração dela Meu pai E Esse amigo Essa amiga Todo dia Ele vai Tirar um tempinho Para ouvir essa oração E vai falar o nome Dessa pessoa Todo dia Até ela limpar O coração dela Até ele Limpar o coração dele E a partir de então Ele e ela Vai ver Que a vida Vai andar Vai mudar Porque a sujeira A mágoa O ódio Vai sair do coração Vai sair dela Então Ela vai se lavar Ela vai estar se lavando Vai estar se limpando Na verdade Então Que o Senhor Pega Uma esponja Embebida No sangue de Cristo E passe agora No coraçãozinho Desse amigo Dessa amiga Na mente No coração Meu pai Lava Que venha ficar branco Como a neve Meu Deus É isso que nós te pedimos Em nome do pai Do filho E do espírito santo Meu amigo E você que crê Diga amém Graças a Deus Meu Deus Consagra essa água Coloca a tua virtude O teu poder O amigo E a amiga Que tiver doente Ele vai ser curado O que tiver depressivo Vai ser liberto O que não dorme de noite Vai dormir como nunca Através dessa água Meu pai Fala aí meu amigo O que você quer que Deus Faça Quando você viver Essa água Fala com ele agora Meu pai Esse amigo Essa amiga Está dizendo agora O que ela quer que acontece Quando Essa água Com o teu poder Com a tua virtude Entrar dentro dela Que de igual modo Como ela pediu O senhor faça Meu pai Quando essa água Meu pai Entrar dentro dela Meu pai Vai haver uma mudança Vai haver libertação Vai haver cura Vai haver milagre Em o nome Do Senhor Jesus É isso aí Meu amigo Minha amiga Uma oração Que a gente vai fazer Aqui de 5 minutos Deus Ele deu Essa direção Se ele deu É porque Você precisa E se você For obediente Então meu amigo E minha amiga Que você fique na paz E que Deus abençoe A todos Grandiosamente Amém